E aí pessoal, beleza? Ender Night de volta aqui hoje em mais um vídeo E bom pessoal, estou aqui de volta na nossa série de Pokécube Dusk Finalmente de volta aí com ela Já fixa com o modpack montado, tudo bonitinho E vamos dar continuidade aí a capturas de novos pokémons E também pessoal, coloquei, montei um modpack aí pra mim jogar no off E esse modpack foi muito legal Aí estou trazendo pra vocês aí como formato de vídeo também Com vários outros modos juntos, beleza? Então já bora começar aqui olhando esses pokémons E como sempre, meu inicial é o Poprio Eu estava dando uma apadinha nele já, ele está level 8 Porque aqui é um bom lugar pra poder vai farmar Então, bora lá Quem sabe a gente acaba encontrando alguma coisa de bom Por aqui Ah, vocês podem também perceber pessoal Que eu estou com o mod de tornado, o mod do capeta aí Que esse trem destrói casa, destrói ver tudo Eu destrói várias casas minhas no off Então já sabe né Devem ficar em cá pela frente É bom pessoal, vocês querem registrar também os pokémons na Pokédex Que agora no Pokéwatch É lá que você consegue pegar as recompensas aí de captura E tem outras coisas também com Envolvendo aí o mod do Poképude Então aqui eu vou pegar três cores aqui Eu vou fazer um pokéwatch pra mim Acho que isso é tudo que tem troca É, eu vou fazer um pokéwatch pra mim Acho que isso é tudo que tem troca E aí 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 A função dele boa aqui é pra não botar a cura Não tem pretinho de cabra, ela é paralisia Toma curar é melhor Florado Que fica aqui Gavando tempo Tentando cruzar Sai bicho Quem sabe também Aproveita ali Ela vai pra savana Encontra um pouco Mombom E tá pessoal Também Poképude Teve uma atualização Aí sexta-feira vai sair um vídeo Mostrando aqui Quem teve de novo De pokémons E de infestamento Beleza E também Pixelmon reforge A gente foi atualizado Agora Pixelmon reforge A gente tem todos os pokémons Até a sexta geração Agora só esperando Ter os pokémons da sétima Que estamos foda Aí dropou Só mais um E ratatá é tiriquedo Agora preciso fazer um Craft table Coisa que eu não tenho até agora Magical e Magical Magical Se não ficar de olho Pestorrado Não tá chegando Né Mais uma madeirinha Que tá boa Pode ter que A nossa Tente É Por enquanto Vai ficar No palco A gente vai ser um pouco No palco A mais na frente A gente escolhe Um bioma legal E construir O seu cataral Eu tô pensando Em construir Uma casa De baixo Tava terra Tava De novo De novo Deixem Nos comentários Como vocês querem Que faz a casa Em cima Ou em baixo Pra craftar O pokémon Pessoal Você precisa Que o pokémon Sai em cima E três Positivo E o pokémon Equipa ele Vem aqui Touch Reables Equipa No braço Direito Ou esquerdo Que você quiser Aí pra poder Utilizar Você conseguir Outro Botão Y Ou Que botão Que vocês Mais preferirem Utilizar Beleza Ok Watch Feito Vamos ali Pra frente Que sabe Encontra Olha Um Little 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 Eu gosto Dele Eu quero Macho Olha Macho Level 2 Tô com medo Da hitkill É De certo De certo Vamos capturar Primeiro Então Vai Quem sabe Agora vai Agora vai Saber Não foi Esperar A pokebola Isso Aí O nosso Primeiro Pokémon Little Léo Para frente Não Bicho 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 Morreu Morreu o primeiro pokémon capturado olha ah o uricório só que é daquele tipo psiquivador é do tipo fantasma pra poder evoluir eles pessoal vocês precisam dar um certo tipo de flor que eles mudam de forma tem vários tipos de forma do uricório pra quem não conhece mas então pessoal o nosso primeiro vídeo vai ficar por aqui antes de conseguir capturar o leo vou botar o panel no off deixando ele aproximadamente o level 25 junto com o poplick mas o poplick eu vou deixar pra evoluir na gravação beleza ah pessoal eu to vendo também que o pessoal que ta tendo ai é sobre o pokémwatch pra vocês poderem trocar o nome do pokémon parado e que vai vir aqui na página 2 aqui em cima do pokémon do zinfo é só vocês arrastarem ali o movimento que vocês querem utilizar rapidinho fica pra lá um pouco pra usar beleza então pessoal eu já ficando por aqui não esqueça de deixar o like favorito inscreva-se no canal que não é inscrito e até a próxima falou e aí e aí e aí e aí